Xarope de casca de limão alivia os sintomas da gripe e fortalece o sistema imunológico. Olá amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. E antes das dicas de hoje, dê o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. A receita desse xarope de casca de limão possui ingredientes que potencializam o tratamento natural de doenças respiratórias. Tanto a gripe quanto o resfriado são doenças infecciosas, porém, se diferenciam pelo tipo do vírus causador. A gripe é causada pelo influenza A, B e C, atingindo principalmente crianças, gestantes, idosos, pacientes imunodeprimidos e portadores de doenças crônicas, como diabetes e pressão alta. Essa patologia inicia-se com febre, geralmente acima de 38 graus, e permanece por mais ou menos 3 dias. Além disso, é seguida de dor de garganta, tosse seca, cefaleia, prostração e dores musculares. Os sintomas da gripe persistem por mais de uma semana, porém, há riscos de complicações, sendo a pneumonia mais frequente. No caso do resfriado, existem mais de 200 tipos de vírus que podem provocá-lo. Os sintomas são tosse, congestão, coriza, dor no corpo e dor de garganta, porém, de maneira mais branda em relação à gripe. Além do mais, esses sinais desaparecem em poucos dias. Todavia, não há um medicamento exclusivo, e sim o uso de analgésicos, antitérmicos, descongestionantes e xaropes. Entretanto, algumas pessoas são alérgicas a alguns medicamentos. Mas uma excelente maneira de tratar tosses, gripes e resfriados é apostar em xaropes naturais. A receita a seguir envolve ingredientes que potencializam o efeito no tratamento natural de doenças respiratórias. Além disso, contribui também para fortalecer o sistema imunológico. E antes de continuarmos, se é a sua primeira vez por aqui, comente de qual cidade você nos assiste, pois assim iremos te conhecer e te dar as boas-vindas. Xarope de casca de limão. Ingredientes. 1 limão. 2 maçãs. 1 dente de alho. 1 pedaço de 2 centímetros de gengibre sem casca. 250 ml de água. 1 meia colher de chá de pimenta do reino moída. 1 meia colher de sopa de açafrão da terra, também chamado cúrcuma. Só uma observação. Caso você não goste ou não possa consumir gengibre, pode deixá-lo de fora, tá? Modo de preparo. Primeira etapa. Corte o limão ao meio, extraia o suco e reserve. Guarde as cascas. Esmague o dente de alho e coloque-o dentro de uma das metades do limão espremido. Na outra metade, coloque o pedaço de gengibre. Em seguida, leve ao fogo em uma panela com a água, tampe e deixe ferver por 5 minutos, como se fosse um chá. Depois, deixe esfriar até o ponto de morno. Modo de preparo. Segunda etapa. Enquanto o chá esfriar, descasque as maçãs, remova as sementes e corte-as em cubos. Na sequência, coloque no liquidificador e adicione a pimenta, o açafrão, o suco do limão, a casca do limão, que foi fervida, e o gengibre, que também foi fervido. Nessa etapa, você irá reservar a água do chá. Em seguida, bata tudo por 2 minutos ou até triturar bem os ingredientes. Depois, coloque essa mistura na água do chá e mexa bem. Leve ao fogo e deixe ferver por 2 minutos. A mistura vai ficar na consistência de uma papinha. Modo de consumo. Caso queira, você pode coar antes para remover algum pedacinho de alho e até mesmo da casca de limão e do gengibre. Mas se não quiser, pode consumi-lo sem coar. O importante é que deve ser armazenado em um vidro com tampa e na geladeira. Consuma uma colher de sopa desse xarope todos os dias. Lembre-se de não usar colher suja ou molhada para pegar o xarope do vidro. Use sempre um talher limpo e seco. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto